Música Eu lembro da nossa bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a pele que jovem era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul La Bélibiju, La Bélibiju La Bélibiju era a moça no meio da de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu me escrevi o meu primeiro La Bélibiju, o azul viajava Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul La Bélibiju La Bélibiju La Bélibiju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a Bélibiju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul La Bélibiju 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 Obrigado.